Show vira lata, nós beijar no hidrante O que vocês querem ver? Sanker! E só levanta a mão, quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sanker! Quero ver, quero ver! Sanker! E o que vai escorrer? Sanker! Sai, perdiu Duas de cada só, hein? Meu bom ser a vazia, hoje tá lotado de malote Matar esses MC é o que me deixa forte Mas cê sabe que agora cê toma um sacode Ora pra jeovar que cê não ganha de mim com sorte Muito fraco, você não sabe improvisar O seu tá vazio, meu tá cheio de lobo-guará Truta, agora sigo te amassando Porque cê tá ligado com o nível do summer, não tá aguentando? Pode crer, o Fissal é vagabundo Tá cheio de lobo-guará, só que o dinheiro não é tudo Ô tio, cê tá ligado, é a disciplina Tá cheio de dinheiro, esqueceu de mandar rima Olha só, cê tá ligado Olha só, tem os lobo-guará aqui nessa plateia Vou fazendo rima de verdade, é pouca ideia Aí amigo, eu faço freestyle no free Só que cê esqueceu que na plateia tá cheia de Guarani Cheio de lobo-guará Cê quer falar ideia até sobre a plateia Mas vocês são fracos, não são líder de lá Eu só dou um au au e viro líder da Alcateia Mas tá suave, mano, que agora eu sigo rimando E vou provando que meu freestyle é evolucionário Porque truta, você é o da Alcateia Só que truta, eu sou um lobo solitário Ô mano, então cê tá ligado, eu tô mandando No papo de freestyle, cê sabe, tô improvisando Até porque no free, cê não vai interagir Cê quer falar de Alcateia de lobo perdido É o Mowgli É o Mowgli, só que ó o cabelo estranho Rima de verdade é que já não tá no tamanho É o lobo do amanhecer, não deixo pra depois É putline pra caralho de Winchester 22 Aê, família, por ordem de rima Volta pra dupla que cê mais gostou Quem gostou das rimas do RZ e do Modesto faz muito barulho Diferentemente, os barulhos, os barulhos pro Summer e pro AJS Vamos ressuscitar aí, família Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Modesto e do RZ Muito barulho quem gostou das rimas do Summer e do AJS RZ e Modesto, certo? E tudo que vai, volta Beat com o GB Não dá pra mim não Pode puxar um grito, família, se isso aqui Ó, 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 tipo assim, ó Ó, 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 então, assim, ó A cedinha é 3 real, bem melhor que a puri lanche O que vocês querem ver? Sangue! E quem quiser comprar é só procurar o Sam O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Oh, ó, 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 ok Vamo assim, vamo assim Então vamo assim Se tá ligado, truta, que eu te chavo aqui na pistaleira É que mano, no flow, vou ter que matar o cover do Rafa Moreira Então truta, agora mano, que agora na sua cara eu deixo outra cicatriz Porque se tá ligado eu sou cabuloso E o nível desses dois aqui é só aprendiz Pode crer mano, a garrafa morena nessa fita Tá ligado que você quer copiar gringa Então meu mano pode chamar o crime Porque eu sou o BC Hype, então eu sou o real nigga Tio, cê tá ligado? Fica aquele som rimando, agora cê se fudeu Tá ligado camarada que rimando aqui no flow Sério que você comparar o seu flow com o meu Olha só, eu faço rima de verdade Camarada, minha rima é improvisada Pega a intenção do free Ei amigão, não larga o microfone no chão No próximo chama um boy pra cantar aqui Vou fazendo minha rima É só trocadilho e informação de primeira Você é o Rafa Moreira que faz sol Você não faz nem chover, cê tá de brincadeira Ó, ó, ele não faz sol Você quer falar? Peraí, peraí, assim ó Vem, 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 ei Ó, cê falou que o meu mano não faz sol Cê tá de hipocrisia aqui no improvisado Logo seu amigo que é o Samer Mas fazendo rima segue apagado Só pra acabar a gente ganha de vocês sem mexer o músculo É lobisomem, a gente que é Enquanto vocês não passam de lobinho do crepúsculo Aê, vai se fuder, você não manja da improvisação Truta, você quer falar de escuro? Logo é contra o Samer e o guerreiro da escuridão Então truta, eu vou mostrando Que agora no pistale você não rima com a alma Enquanto eu aniquilo esses dois aqui Porque no pistale eu ainda sigo com calma Pode crer o guerreiro aqui na escuridão Tá ligado que o modesto te mata na batida Você é o guerreiro da escuridão Então nessa batalha eu trago luz pra sua vida Mano, cê tá ligado? E riu mano comigo Essa fita cê é moleque Até porque mano falou de Rafa Moreira Pode pagueir ou sustenta minha família só com o trem É o guerreiro da escuridão Rima na improvisação Tá ligado, é o proceder É igual Oxalá já me disse Sim, cê não vai ganhar Se não rimar, não vencer Aê, sem maldade né amigo Cê tá ligado, freestyle tá na lista Nós não segue apagado meu amigo Se a avenida tá aberta O orpalão só dá a pisca É o guerreiro da escuridão Mas cê tem que entender o meu ponto de vista Eu também fui guerreiro da escuridão Mas a luz de lá é só arma dos polícia Cê não entendeu a parada? O brilho que sai da ponta Cê não entende a visão O fogo que a gente queima é na nossa pele E por isso que a gente faz rima até o sangue escorrer no chão Uooooooooooooooooooo Os carregos pra bateram Uooooooo É muito verdadeiro Vamo lá família Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Summer e do AJS Uooo Muito barulho pra quem gostou das rimas do Modesty e do RZ Uoooooooo Só pra confirmar? Summer e AJS Podeste e RZ Isso mesmo família Parabéns a todos os MCs Ae, compra em seda